E comigo tenho a Elisabete Pinho que também já leu, o amigo secreto, olá Elisabete, bem-vinda, também aqui autora da Cordel de Prata, vai estar aqui em sessão de autógrafos mais logo, mas falar um pouquinho do livro do André Oliveira, até porque o apresentou. É verdade, eu apresentei o livro do André Oliveira e antes de o apresentar tive que o ler, claro, o que é que eu posso dizer sobre ele? É um livro com capítulos muito curtos, é um livro em que a velocidade das mudanças espaciotemporais é muito grande, é um livro que eu aconselho vivamente, é um livro cheio de enredo, alguma porrada, portanto é um thriller psicológico, um thriller policial e aconselho todos a ler. E também com um cheirinho a romance? Sim, também tem um cheirinho a romance, embora esse não seja o modo principal que o André quis explorar, o André quer explorar muito mais a parte da espionagem e do thriller e do policial, esse é mais o cerne, eu acho que é mais a praia dele, mas sim, temos um bocadinho de romance também. Mas falando agora da própria Elizabeth, que livros é que está aqui a promover na Feira do Livro? Ah, eu estou a promover os meus dois livros que eu escrevi com a Cordel de Prata, que é o Depois do Fim em 2021, e que foi o livro que foi galardoado, e o Pêndulo que saiu no ano passado em 2023, e que eu acho que já leu. E que tal, um bocadinho assim, abordar rapidamente quais as temáticas, para aguçar a curiosidade de tanta gente que tem viajado pela Feira do Livro e ainda faltam tantos dias e pode ser que fiquem interessados em conhecer um bocadinho da Elizabeth. Sim, portanto, o Depois do Fim é um livro que está até em promoção, está com 50% de desconto, portanto aproveitem. É um livro que começa com uma viagem da protagonista à Auschwitz, ela lá conhece um homem e vai explorar essa relação. Há aqui uma luta contra o preconceito, há uma luta também contra todos os fatores que vão condicionar aquele amor, e é essencialmente uma forma também de homenagear as vítimas do Holocausto, porque enquanto elas forem lembradas, todo aquele sofrimento não foi em vão. Depois o Pêndulo. O Pêndulo é um livro diferente, é um livro cheio de segredos, cheio de mistério, é um drama familiar, tem muitos ingredientes, aqueles ingredientes que eu gosto de ler nos livros. É um livro que nos faz querer ler, pelo menos foi o meu intuito quando o escrevi. Acho que consegui e acho que são duas boas opções para agora para o inverno que se avizinha. Uma mensagem às pessoas que estão lá em casa e que ainda não visitaram a Feira do Livro e ainda têm tantos dias pela frente para virem, porque realmente está ao rubro este ano. Sim, é o que eu posso dizer da Feira do Livro, que onde há livros é um sítio muito fantástico. Os livros aproximam as pessoas, os livros fazem-nos sonhar, os livros criam magia dentro de nós. Escrever só faz sentido porque temos alguém que nos lê e portanto eu só posso convidar as pessoas a virem e aproveitar e escolherem, há livros para todos os gostos, todas as categorias, pedido, venham à Feira do Livro do Porto. Obrigada Elizabeth, muito sucesso para esta Feira do Livro. Nós ficamos por aqui hoje, amanhã voltamos e vamos dar-lhe mais surpresas, vamos oferecer-lhes um bocadinho mais daqueles autores que já passaram pelo Culturando.